Eu puxo aqui para eu agradecer a você pela oportunidade, o trabalho que vocês fazem no Dei Valor, e você, Carlos Dernest, é muito especial exatamente para essa questão de você difundir o conhecimento. Na hora que você permite, ou você consegue, na hora que o Deus Mar permite dividir a biografia dele com seus ouvintes, telespectadores, as pessoas, se quiserem, têm a chance de absorver um pouco da genialidade dele e de tantos outros, do Arizinho, de tantos outros que já emprestaram o tempo a falar com esse projeto. Parabéns, o projeto é rico, eu sou fã, quem me conhece sabe que sou relativamente off de rede social, mas já tinha acompanhado o seu trabalho diversas vezes, a leveza com que você nutre esse bate-papo e a qualidade desse projeto que você está levando aí para o seu público.